e é rapaziada no vídeo de hoje a gente vai e a gente vai ali na praia de xarel né no cabo de santo agostinho vindo aqui pela br101 sentido pontezinha ponte dos cavalhos né aí você vai deixar a br101 aqui sentido ponte dos cavalhos você vindo de recife a sua esquerda aqui em pontezinha você entra aqui nessa entrada a gente vai entrar aqui certo e a gente vai deixar a br101 mais informação a gente vai deixando pra você aqui beleza vamos entrar aqui agora essa daqui rapaziada é a estrada de curcurana que fica em pontezinha cabo de santo agostinho e a gente vai acessar ela todinha e no decorrer da viagem vai mostrando tudo para vocês fechou acompanha e lembrando rapaziada que a estrada de curcurana no final dela você vai dar já aqui na avenida que liga já direto ao pedágio e essa via aqui voltando aqui vai para piedade né onde se calma aí ó é piedade né a gente vai sentido capo de santo agostinho essa avenida aqui é uma avenida é pedagiada onde a gente isso aqui é barra de jangada a estrada de curcurana é uma reta só então você deixando a br101 pegando a estrada de curcurana você vai esbarrar aqui em barra de jangada chegando em barra de jangada você pega a sua direita vai acessar o pedágio é uma estrada pedagiada onde você dá acesso a calheita pedra de xarel ilha do amor e também segue em frente para gaibu e também cabo de santo agostinho como vocês estão vendo aqui é uma via pedagiada né há poucos minutos estamos acessando aqui o pedágio como eu falei para vocês sabia que eu havia pedagiada né então chegou aqui a cancela levantou ali porque a gente já tem o tag aqui tá galera o tag é é o passe livre do pedágio né mas quando você não tem esse sistema aí você tem que fazer o pagamento lá você tem que fazer o pagamento lá no vinché para poder levantar a cancela para você passar essa avenida aqui galera você vai se impressionar aqui isso aqui é lindo demais galera galera isso aqui tem essa ponte aqui que dá acesso aqui ao paiva né isso aqui é lindo demais rapaziada você precisava ver isso aqui mano isso aqui é bonito demais a gente vai ter acesso também ali uns condomínios né isso aqui é lindo demais isso aqui para mostrar direitinho isso aqui só a pé né que não tem espaço para gente encostar o carro aqui para poder mostrar né mas você já vai vendo que aqui a nossa esquerda é a ilha do amor e isso aí é onde você já tá vendo a sua frente aí já é o mar né isso aqui tudo já aqui já é o pai vai já beleza galera vamos embora e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal E agora nós vamos mostrar para vocês ali uma visão ali galera Essa visão aqui é top demais né Depois que você acessa ali o pedágio Aí você vai se deparar aqui logo com essa visão aqui maravilhosa aqui Isso aqui é lindo demais rapaziada Pense na visão Restaurante aqui para você comer aqui Tchau 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 E você vindo aqui você já vai tirar uma fotografia aqui com essa visão maravilhosa Aqui já tem o adereço aqui né Para você já fazer a sua fotografia aqui Tem um bocado de gente já aqui olhando O pessoal fica tudo olhando aqui A gente vai dar uma volta aqui em cima Daqui a pouco a gente vai estar ali rapaziada Daqui a pouco a gente vai estar ali E ali é a pedra de xarel Daqui a pouco a gente está ali E a gente vai mostrar aquelas belezas todinhas para você Beleza? Acompanha 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 B1 Acompanha Daqui a Blanca S heute B2 B1 Acompanha B1 B1 B3 B2 Emah Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto